Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom, hoje vai ser meu primeiro vlog aqui em Zaragoza Então, pessoas fantásticas aí que já estão me ajudando a encontrar os pontos turísticos Outros até acompanhando aí por um pedaço Então eu vou começar aqui bem no centrinho, perto de onde eu estou hospedada Porque na verdade eu estou no centro aqui, né? Então eu vou começar aqui nesse arco aqui também, que é o Arco de Deán E depois eu vou até a Basílica também, de Pilar E tem muitas coisas bonitas aqui com construções aí góticas, árabes Eu gosto bastante dessas arquiteturas e vou filmar alguma coisa pra vocês também Então bora lá conhecer um pouquinho de Zaragoza aqui na Espanha Música Bem cedinho agora, acho que umas nove horas Poucos turistas ainda Não, nove, acho que não é só nove, não, deve ser umas dez horas, acho Museu Puerto Truvial Museu de Puerto Truvial de Casa... Casa... Zara... Zaragoza Zaragoza Ai gente, olha que coisa mais fantástica Lindo Vamos ver pra cá Olha essa arquitetura, gente O que que é isto? Música Aqui está o body, motionless, beside me A little rough, close enough to Gente, lindo 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 Música Forgotten earthly hymn The silent theft The violent breath of life Música To just replay the camera lens To bring it all Alive Again To climb inside That speeding car And drive In the twilight of summer You shook like a leaf Then blew to the ground In a pile at my feet I picked You Up We fell into place On the park bench In silence We spoke with no words You held me like water To placate your thirst Your life Bought your anchor And your perfect Gente, olha que coisa Fantástica Meu Deus do céu Que coisa linda Acho que aqui é a basílica Então Depois eu vou entrar lá dentro Para ver Gente, isso daqui É para você sentar E ficar admirando Porque olha O esplendor A majestade Desta basílica Meu Deus Que coisa maravilhosa Vou entrar lá Para ver se pode filmar Música Gente, eu estou aqui na cúpula Da basílica del Pilar Lá dentro não pode Fotografar e nem filmar Mas eu subi aqui na cúpula Olha São 3 euros Mas vale a pena Viu gente Olha este Espetáculo De vista Dá um pouco de arrepio Até de subir No elevador Porque é bem alto Sabe Ui Mas lindo Olha gente Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Vale a pena os 3 euros Viu Olha isso Olha este visual Eu estou contra o sol Agora Neste horário Mas olha daqui Que espetáculo Gente Maravilhoso Subi lá Na cúpula Ainda Tem mais escada Para subir Aqui Olha Olha a altura Disto Gente Ui Que nervoso Ai minhas labirintites Olha que coisa linda Este visual Meu Deus do céu Que coisa mais linda Do mundo Eu amo viajar 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 Vamos subir aqui Meu Deus Tem mais coisa Para subir ainda Gente do céu Olha aqui onde fica A maquinaria Do elevador Ui Vamos lá Falou que podia subir Subida Almirador Panorâmico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ui Vencendo sempre Os medos Né gente Porque A gente Se for viver Em função de medo A gente perde As coisas mais bonitas Da vida Né Então por mais Que seja alto Ui Ainda tem mais escada Para subir ainda É Vai valer a pena Vou desligar um pouquinho Porque tem muita escada Para subir Viu Gente Escada 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 Volto Vou subir rápido Porque estou escutando O ascensor subir Acho que é gente Que já está vindo também E eu não quero Quero ver se eu vou lá Com menos gente Para poder filmar Para vocês Ui Que escadinha mais Nervosa Ai gente Do céu Que arrepio Chegando Que perigosinho Tem que subir Com cuidado Chegamos Ui Gente Que coisa linda Meu Deus Do céu Que Fantástico Olha isso Ui Ui Vou filmar Para vocês Aqui Depois eu vou Desligar Para eu Aproveitar Né Aqui estou Dando uma volta Já De 360 graus Tá Olha gente Que coisa Maravilhosa Lá Embaixo O rio Aqui Só que No pôr do sol Deve ser Espetacular Né Olha Isto Aqui Voltei No ponto Inicial Aqui A cúpula Alto Para caramba Gente Altura Gente Gente Vocês viram Que coisa Maravilhosa Bom Eu vou Entrar Novamente Aqui Pela Basílica Não pode Filmar Então Então eu vou Finalizar Com vocês Aqui o vlog De agora De manhã Então meu Primeiro vlog É que Arbuporox Que esse sol Tá Acabar É Vou finalizar Então o vlog Agora de manhã É Para não ficar vlogs Muito Vlog Para não ficar vlogs Muito longos Então vou finalizar Esse aqui Nessa Basílica Fantástica Aqui De Zaragoza E vou Continuar E a minha Andança Ainda Porque ainda é Cedo Tá Se você Está gostando Então aqui Da minha Nova cidade Que eu estou Aqui Então Zaragoza Que eu fico Aqui uma Semana Deixe seu like Aqui para Fortalecer O canal Se inscreve Se você Não é inscrito Ainda E eu espero Você ainda Em mais vídeos Ainda Aqui em Zaragoza Um grande Abraço Tchau Tchau